Olá, boa noite. São 6 horas e 55 minutos e você vai ver nessa edição uma operação conjunta na cidade de Teoflotone cumpre mandados de busca, apreensão e prisão. As forças de segurança foram às ruas contra a criminalidade. Blitz da Agência Nacional de Transporte Terrestre no posto da Polícia Militar Rodoviária em Governador Valadares. Documentação das cargas perigosas, sinalização de segurança dos veículos, foram detalhes cobrados nas vistorias. Está vendo aí esta ação? Clínica de Fisioterapia em Valadares oferece apoio à comunidade que precisa de tratamento clínico físico. Isso gratuito. O projeto é de uma universidade federal, a Universidade Federal de Juiz de Fora. Tudo isso e muito mais agora no MG Record pela TV aberta e também pelo facebook.com.br TV Leste.